Vamos lá saber como fica a previsão do tempo nessa última semana de 2022. Hoje aqui em Três Lagoas temos um céu parcialmente nublado, né? Até porque tem previsão de chuva rápida agora no período da tarde e da noite. Meu diretor, por favor, coloque imagens do nosso céu aqui de Três Lagoas. Então quem tá assistindo a gente pela TVC 13.1 ou pela nossa live pode acompanhar aí, ó. Céu parcialmente nublado, só que o mormaço está também, viu gente? Olha só, agora no período da tarde e da noite a máxima é de 32 graus e tem chuva vindo por aqui, viu? Ontem choveu também em alguns pontos da cidade, mais ou menos às 15 horas por aí de ontem estava um calor tremendo. E hoje, né, na verdade depois o mormaço foi amenizando e foi ficando mais fresco aí o tempo na tarde de ontem. Hoje o mormaço continua por aqui, viu? 32 graus a máxima, então você já sabe que tem chuva, mas também tem calor. Agora de manhã a gente tem... E agora de manhã, né, a gente vai saber como que fica as previsões aqui pra Três Lagoas e região. Probleminha aqui agora no nosso play-out. Vamos aguardar, voltou. Parecida do tabuado, máxima de 30 graus, Paranaíba 31 graus, Inocência 30 graus. Então fica assim as previsões do tempo aqui para a região. Tchau.